Sem dúvida, no sua que haviam construído para si mesmos, meus pais tinham omitido, por ignorância, uma multidão de particularidades de sua vida mundana, que faziam com que outros em sua presença vissem todas as elegâncias dominar-lhe o rosto até o nariz recurvo, que era como que sua fronteira natural. Mas também tinham podido acumular naquele rosto despojado de seu prestígio, vago e espaçoso, no fundo desses olhos depreciados, o suave e incerto resíduo, um tanto memória, um tanto esquecimento, das horas ociosas passadas em nossa companhia após os jantares semanais ao redor da mesa de jogo ou no jardim durante a nossa vida de boa vizinhança campestre. A pergunta que fica, levando em consideração o que a gente falou no vídeo passado, é uma vez que você conhece só uns aspectos meus, você conhece os aspectos aqui. Então, por exemplo, o meu humor, o humor de dar risada, eu faço alguns tipos de piada, talvez alguns comentários espirituosos, talvez, às vezes eu sorrio meio ironicamente, então esse é o aspecto do humor que você conhece. Outras pessoas me conhecem, pegando só o aspecto do humor, então, aparecimentos diferentes de um aspecto da minha personalidade. Lembre-se, não é porque eu sou um ser complexo, todos nós somos assim. Então, outras pessoas no aspecto do humor ouvem o humor que às vezes eu gosto de fazer, que é usar muitos palavrões. Outras pessoas vão me conhecer no meu aspecto de humor, de pegar no pé de alunos, por exemplo, de ser irônico com um aluno, sarcástico até com alguns alunos. Outras pessoas vão me conhecer como aquele que vai pregar peça nas pessoas ou dar susto nas pessoas, etc, etc, etc. A pergunta que fica é a seguinte, uma vez que você conhece um aspecto da minha personalidade, você vai, se você for um bom observador, você vai conseguir inferir os outros aspectos da minha personalidade? Então, mais ou menos assim, eu nunca vi o Tiago falando sobre, sei lá, numa discussão, Mas, conhecendo o Tiago como eu conheço, eu acho que numa discussão ele vai ser assim, 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 assim. Será que você acerta? Essa é, esse é o ponto, né? Na história do humor, eu nunca vi o Tiago fazendo, contando piada, né? Fazendo piada, tudo bem, mas contando piada. Mas, se ele fosse contar piada, eu acho que ele contaria piada assim, 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 assim. Percebeu? Por que que essa questão é extremamente importante? Pra saber se esse nariz, o nariz do Swan, que pra uns é como um nariz imponente, né? É o nariz de alguém muito digno, muito culto, muito refinado, como é o nariz que as pessoas da alta sociedade veem, será que este nariz, este nariz, é o mesmo nariz que a família do nosso narrador vê, como esse nariz familiar que esteve ali com eles, passando as tardes, etc, etc. Em outras palavras, será que existem dois ou existe só um nariz? Percebeu? Será que um, um observador muito atento, então vamos pegar o próprio Proust, né? Ou Thomas Mann, olhando pra aquele nariz, ele conseguiria de alguma forma, se não dizerem dados, olha, pelo esse nariz eu sei que ele conversou com princesa tal, não isso, mas será que ele conseguiria de alguma forma, inteligir o outro nariz? Aprofundando a questão um pouquinho mais, será que eu, conhecendo o Swan, que fala só sobre receitas de bolo, né, ou qualquer receita ali, eu conseguiria olhar e falar, não, ele tem uma certa dignidade, ele tem um certo organizar, ele tem um certo modo de, de falar que eu acho que tem mais coisas aí, né, eu acho que ele não é somente um cara que está abaixo da condição social da família do narrador, eu acho que ele é mais do que eles. E se a gente leu literatura suficiente, a gente vai ver que sim, que sim, só que as pessoas geralmente não têm, não têm essa capacidade, ou elas prestam tanto atenção àquilo que elas já viveram com a pessoa, que elas não conseguem ver os outros aspectos, mais ou menos como, eu tenho uma namoradinha, né, e essa namoradinha é linda, 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 vamos imaginar, mas ela tem um defeito, né, vamos supor que eu e ela somos adolescentes, ela, ela, ela me ama demais, ela gosta demais de mim, e eu começo a desprezar a beleza dela, e atraio com uma mulher, uma menina, mais feia do que ela, né, ou menos bonita do que ela. Perceba, ela não deixou de ser linda, mas eu deixei com que algumas coisas se entrepusessem entre a minha visão, se entrepusessem entre a minha visão e a linda menina, né, por exemplo, o meu desejo de variedade, aí eu vejo a outra menina, que talvez seja até feia, mas eu filtro a visão dela com variedade, né, e eu penso, uau, essa menina é linda, mas na verdade eu estou olhando para o filtro da variedade, e quando eu olho para a minha linda namorada, eu vejo ela atrás do filtro de uma segurança completa, né, se ela gosta tanto assim de mim, ela não deve ser grandes coisas, é o que às vezes o nosso subconsciente pensa, entende? A pergunta aqui é existe uma menina para além de todos esses filtros? E a resposta certamente é sim, existe uma menina para além de todos esses filtros. Existe um nariz para além da percepção da alta sociedade e a percepção da família do narrador? e a resposta é sim, existe esse nariz. Então, um escritor ou qualquer pessoa que tem uma percepção muito aguçada é aquela pessoa que vai saber se não ignorar os filtros, colocar os filtros em perspectiva e conseguir ver a dignidade ou a familiaridade do nariz para além das meras relações. então eu olho para uma pessoa que eu amo muito o que é difícil fazer e olho e falo poxa, mas eu tenho que admitir que ela é estúpida. Ok? Então, há uma visão, uma percepção para além do mero subjetivismo. E aí, é claro, o ponto de vista adquire o seu sentido real. O sentido real do ponto de vista não é que existe em diversas verdades. O sentido real do ponto de vista é que existe uma verdade só sendo olhada por diferentes aspectos. Por isso, ponto de vista. Nós temos diversos pontos convergindo para o mesmo aparecimento, para o mesmo fenômeno, para o mesmo nariz, se você quiser colocar assim. Ok? Então, a família do narrador, ela pode estar tão acostumada com o Suan que ela não consegue parar e olhar as maneiras do Suan e pensar tem algo mais aí. A alta sociedade está tão acostumada com o Suan que eles não conseguem parar e olhar e falar não, mas ele tem um determinado, uma característica de calma, prosaica, etc. Estou usando isso como um exemplo para você. Mas é claro que a situação fica muito complexa. Depende da habilidade do Suan de esconder determinadas características e expor outras características. Depende da habilidade daquele que olha o Suan. Depende de quanto tempo eu passo com o Suan a ponto de conseguir ver o nariz dele em diferentes situações. depende de quanto que eu consigo sair do meu mundinho. Então, tudo isso, é claro, vai deixando a situação cada vez mais complexa. Mas não apaga o fato que existe um Suan só. Ok? Existe um Suan só. Repare, quando eu falo não, mas o Suan que a família vê é bem diferente do Suan da alta sociedade. Todo mundo sabe que é o mesmo cara. Todo mundo sabe que é o mesmo cara. e aí a gente fala mas qual que é a verdade? Bom, qual que é a verdade? Alguém que levasse em consideração o Suan da alta sociedade, o Suan que a família vê, o Suan que sua amante vê, o Suan que, sei lá, uma pessoa que está passando na rua vê, o Suan que os pais do Suan vê. E é exatamente isso que em alguma medida o nosso narrador vai fazer. Ele vai olhar para o Suan de uma perspectiva e depois de outra e depois de outra e depois de outra de forma que o Suan vai ficando cada vez mais presente para além dos meros pontos de vista. que me e depois de outra da Fighter e Justice